Eles são a fúria. Brutais, incansáveis e impiedosos. Mas você, você vai ser pior. Estripar e lacerar até o fim. Estripar e lacerar até o fim. Estripar e lacerar até o fim. A gente precisa conter isso. Estripar e lacerar até o fim. Estripar e lacerar até o fim. Acho que podemos trabalhar juntos para resolver este problema de um jeito que beneficiará nós dois. Estripar e lacerar até o fim. Abertura 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 O que é isso?